Os policiais civis tomaram a frente da Delegacia-Geral na Praia Grande. Cruzes foram postas no caminho em sinal de protesto. Eles apresentaram uma pauta extensa de reivindicações. Entre outros pontos, os policiais civis pedem reposição inflacionária, reajuste salarial, revisão das progressões e valorização profissional. Segundo o presidente do sindicato, tem muitos policiais aposentando e as vagas não estão sendo repostas. Imaginemos que nós temos hoje mais de 70 municípios do estado que não tem a presença da polícia civil. E mesmo aquelas cidades em que há polícia civil, ela é em número insuficiente. Isso quando a gente pensa a nível de interior do estado. Mas se você traz para a capital onde teoricamente deveria estar melhor, a situação não muda. Todos os distintos policiais hoje precisam de policiais. Tanto que hoje há revezamento de policiais para atender diversas delegacias que não têm esses profissionais. As pautas estaduais foram unidas às questões nacionais. Isso porque no movimento em que a polícia civil estava envolvida, também participaram as polícias federal e rodoviária federal. Todas unidas num ponto em comum contra a reforma da Previdência. A ação acontece em todo o Brasil. Ela foi convocada pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis. E o tema que unifica as classes é a reforma da Previdência. Sim, a prioridade, o foco é a reforma da Previdência. Como podemos perceber na mídia, nos jornais, a reforma da Previdência tem tomado grande espaço no cenário nacional. E, obviamente, por afetar sensivelmente várias categorias, notadamente a categoria policial, hoje o foco é a reforma da Previdência. Segundo os manifestantes, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu sob a bandeira da segurança e contou com o apoio de muita gente da área. No entanto, o presidente não tem dado o mesmo tratamento a todas as forças policiais do Brasil. Se esse relatório da Previdência, da reforma da Previdência, for aprovado do jeito que está, vai ser um duro golpe nas forças de segurança civis. E são justamente essas forças que ajudaram a eleger esse governo que está aí, que foi eleito pela bandeira das forças de segurança. Obrigado.